Embaixadores, precisam-se. Escritos na Aurora da Esperança é a segunda obra literária do padre José Cabral, que foi lançada ontem na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade da Assumada. Segundo autor, o livro aborda valores da humanidade e do A da Auto, superação. Trata-se de uma obra repleta de sentimentos e vivências profundamente humanas, algo pouco comum nos tempos atuais. Traz questões que reclamam a nossa atenção e aprofundamento através de vários contos, segundo explica o autor. A nossa opinião da fala de embaixadores, geralmente a gente pensa numa figura diplomática, mas esse título de obra, para mim, é uma provocação que me encrelaça para pessoas. Embaixadores são pessoas que estão em outro território e que se até defendem esse próprio território, que é o espaço que é apresentado com orgulho, e está mostrando a mão, é algo de valor, de bom, sei lá. E essa obra é uma obra que fala da humanidade. Então, ser embaixador é alguém que está falando com propriedade, com verdade, com beleza e com encanto sobre as realidades da vida humana. E o próprio homem, não é? Nasci beleza, que muitas vezes a própria vida está desfigurada tantas vezes. E essa obra ali também está repleta disto, não é? De vidas desfiguradas, mas que depois há um olhar positivo sobre a vida humana, que redescubre beleza, que se é mergulhado, que se é escondido lá dentro. E que é isso que me propõe nessa obra ali. A escritora, Amanda Guta, foi uma das apresentadoras do livro e caracteriza Embaixadores Precisam-se como uma obra bem estruturada, de três tipos de contos com traços modernos. É uma obra que está bem estruturada, portanto, tem texto em prosa, contos, três tipos de contos principalmente, de sabedoria, de exemplo, e um pouco de fantástico, interessante, que é que tem estrutura de conto religioso, é que tem aquela tendência para o conto religioso, mas sim de exemplo. Então, acaba para ser um trabalho moderno, que está surpreendendo, para moda, é um trabalho bonito de ponto de vista espiritual, mas é aquele pontadeiro, no sentido da religiosidade, enquanto um conduto obrigatório. Mas sim de cuidar com o ser humano, que tem uma vertente espiritual e que Deus sempre protege a todos. Então, é até uma mensagem muito forte e muito humana sobre tudo. Depois de lançar, em 2019, Paternidade Humana, reflexo da paternidade divina, o padre José Cabral presenteia os leitores com o seu novo livro, intitulado Embaixadores Precisam-se, escritos na aurora da esperança.